Então pessoal, vou mostrar como fazer o download do TeamView11. Vamos lá. Vai no Google, digita TeamView11, download. Download. Aqui tem aqui, versões anteriores. Liga em versões anteriores. Vai abrir, você vai baixar aqui. Versão. Versão TeamView11. Clica aqui para o Windows. TeamView. Só clica aqui para baixar. Clica. Após fazer o download, manda abrir. Dá dois cliques. Ele está em execução, o meu TeamView11 aqui. Sair. Repetir. Vai rapidinho. Instalar. Aceitar. É só avançar. Sim, sim, sim. Avançar. E já vai concluir. Ok? Valeu. Obrigado. É só avançar. Obrigado.